Hoje eu vou passar o dia inteiro só dizendo não pra todo mundo E olha, meu amigo Naru tá ali na frente Cadres, vamos jogar esconde-esconde? Não Ah, precisa ser grosso também Nossa, eu fui muito grosso com o Naru agora, coitado É, mas o Naru tá voltando, o que será que ele quer? Cadres, você tá fazendo aquele desafio de falar não pra tudo? É, é, não? Hum, eu acho que você tá mentindo Deixa eu testar um negócio Que negócio, Naru? Cadres, você é bonito? É, é, não Você tá dizendo não pra tudo? Ah, tá, você descobriu, mas não conta pra ninguém Porque eu ainda vou dizer não pro Bento, pro Held e até pro Atos Vou te deixar, eu não vou contar pra ninguém, eu vou fazer algo muito pior O que você vai fazer, Naru? Eu vou falar pra Cadres perguntar se você ama ela E aí você vai ter que falar que não Não, Naru, você não vai a lugar nenhum É, Cadres, você gosta de andar? Que pergunta é essa? Não Eu não tomo essa poção de lentidão Agora eu vou falar com a Cadres e você nunca vai conseguir me alcançar Hã? Não Ah, Naru, volta aqui, que raiva Eu não consigo correr Quer saber? Eu vou me esconder naquela vila Pra Cadres não conseguir me encontrar Cadres, você disse que ia se esconder na vila? É, não Ah, que bom, então vamos lá em casa que eu vou te dar diamantes Você vai amar, né? Não Ai, que droga, eu queria esses diamantes, mas eu só posso falar não Como assim não, Cadres? Você não quer diamantes? Não Como assim não? Você ama diamantes Não é não, Hudson, me deixa em paz Ué, o Cadres ficou maluco, tá rejeitando diamantes? Qual caso será que é melhor pra eu me esconder? Hum, eu acho que eu vou naquela... Upa, cliente, vai querer trocar cem esmeraldas por essa linda batata? Quê? Não, claro que não Pera, você não é aquele cara da internet que fica dizendo algo por um dia inteiro? Não, não sou eu, sai daqui Nossa, é você mesmo E peraí, hoje pelo visto você tá falando não por um dia, né? Não Ah, eu sabia Você tá dizendo não mesmo Mas eu disse que eu não tô Mas é claro, né? Se você só pode falar não, você não iria responder sim Ah, que raiva, você é esperto, mas deixa eu me esconder Que logo, logo a Cadres chega aqui Não, volta aqui É hoje que eu fico rico Não, eu não vou voltar não Ah, é? Cadres, você quer entrar nessa casa? Ah, que raiva, não, eu não quero Eu tô amando isso de você dizer não para tudo Ah, quer saber? Eu vou entrar de qualquer jeito Vai só parecer que eu disse não por mentira Ei, onde você tá indo? Você disse que não queria entrar Eu não tô nem aí Olha, se você falar uma coisa e fazer outra Eu vou dar dislike no seu vídeo, hein? Tô falando Vai pra fora Ah, que raiva, mas Sala, o que você quer? Por que você não me deixa em paz? Eu só quero uma coisinha simples Que coisa, fala logo Eu quero que você troque 100 esmeraldas por uma batata Eu já disse que não, que chatice Não, não, eu falei errado É, é, Cadres, você gosta de esmeraldas? Ah, não Então, passa tudo pra cá Eu não vou passar nada Você disse que não gosta delas E se você não me der, eu não vou deixar você entrar na casa Aí, aquela tal de Cadres vai chegar Ai, é mesmo, eu preciso me esconder antes que seja tarde Mas eu também não quero dar todas as minhas esmeraldas A Cadres mora bem longe Mas logo, logo eu chego lá E chamo ela pra ela perguntar pro Cadres Se ele ama ela Ei, você não vai dropar, não? Não Ele tinha falado que não era pra eu entrar na casa Mas ele não disse nada sobre sair correndo pra longe dele Volta aqui Minhas esmeraldas Você gosta de correr? Você quer fugir de mim? Ah, que raiva Eu tentei fazer perguntas pra ele dizer não e parar Mas ele tá muito longe e não escutou Eu tive uma ideia brilhante pra me esconder em um lugar onde a Cadres nunca vai imaginar que eu tô A casa do A... O que você tá fazendo na minha casa? Vem explodir ela, é? Que atos, não, eu só quero entrar aí dentro Ainda bem que ele perguntou algo que eu posso responder, não Hum, você tá falando a verdade? Ah, essa não Responde? Não O que? Você veio explodir minha casa, então? Ah, agora você vai ver Eu vou fazer a mesma coisa com a sua casa Não, não, Atos Não foi isso que eu quis dizer Eu entendi muito bem o que você quis dizer Agora eu vou explodir a sua casa pra você aprender Para, Atos Eu não queria explodir sua casa, não Eu só preciso me esconder lá dentro antes que a Cadres chegue Hihi Eu tô chegando na casa da Cadres Eu tô andando há um tempão Mas vai valer a pena Eu tô muito perto Cadres, eu tô com pena de você Você quer que eu pare de colocar TNT? Não, Atos Essa pergunta não O que? Só responde logo Não, Atos, não O que? Você quer que eu exploda a sua casa, então? Haha Hoje é meu dia de sorte Ah, minha casinha Eu demorei uma semana pra fazer ela Explode, casa feia Atos, pelo menos agora Deixa eu me esconder na sua casa Que? Claro que não Você disse que queria explodir ela Não, eu não vou explodir ela Você tá falando a verdade dessa vez? Ah, de novo essa pergunta Que raiva Raiva? Raiva por quê? Responde Não, eu não tô falando a verdade Mas me deixa, por favor Entra aí dentro Que? Você quer explodir ela, então? Vai embora Você não vai explodir minha casa Ah, o Atos me expulsou de lá Mas eu preciso dar um jeito de entrar lá Pra me esconder É o único lugar que a Cadres não vai me procurar Peraí E se eu tentar entrar pela janela? Assim o Atos não vai me ver Eu vou pegar blocos pra entrar por lá Aí, já tô com 14 É suficiente Mas agora eu preciso subir uma torre Até chegar lá em cima Uh, o que o Cadres tá fazendo? Ah, ele quer invadir minha casa Pra explodir ela Ele não desistiu Mas ele vai ver Cheguei na altura do vidro Agora é só quebrar e entrar Você não vai explodir minha casa? Toma! Atos, para Eu vou cair Cai, cai Assim você vai aprender a não explodir minha casa Gente, o que vocês estão fazendo aí? Nossa, o Bento Eu vou pedir ajuda pra ele Bento, não, 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 não Não, não, não Quê? Não, o quê? Não Ai, eu só posso falar não Eu nem pude nem pedir ajuda Cai! Nossa, o Atos tá tentando derrubar o Cadres Ô, Cadres Me ajuda? Aí é a pergunta que eu queria ouvir Bento, eu não quero não Não, pera Eu queria falar sim Que raiva Ah, tá bom Se você não quer Eu vou embora Bento, volta aqui Socorro Ah, essa não Ele já foi Ah, quer saber? Flecha não tá funcionando Eu vou te derrubar na mão mesmo, Cadres Ah, não E nunca mais volte aqui Ah, essa não Eu preciso me esconder em outro lugar logo Antes que a Cadras chegue Já sei Eu vou na casa do Eld Ela fica no Nether Eu vou entrar no portal pra chegar lá Ufa Ah, é até que enfim Eu cheguei na casa da Cadras Cadras, você tá aí? Eu preciso que você faça uma pergunta Ah, eu vou entrar assim mesmo Ué, não tem ninguém Só uma placa Fui na casa do Eld Se precisar me encontre lá Ah, eu vou ter que ir pro Nether agora Eu já tô morto de canseira Mas eu não tô nem aí Eu faço de tudo pra ver o Cadres se enferrando A casa do Eld A casa do Eld fica logo depois da fortaleza Ai, mas tem esses Blazes me acertando Parem, parem Cadres, eu vou te ajudar Toma, Blazes, toma Nossa, obrigado, Bento Quase que eu morro Mas agora eu preciso ir na casa do Eld Ah, e você pode me dar alguma comida? Eu tô morrendo de fome Nossa, eu tenho muita comida aqui Não custa nada dar uma É, Cadres Pode me dar? Não O quê? Eu te salvei E você não vai me dar nenhuma carne? Nenhum pão? Não, eu não posso Ai, nunca mais eu te salvo também Você é muito egoísta Coitado do Bento Ele me salvou e eu fiz isso Mas agora já foi Eu preciso ir na casa do Eld Antes que isso de falar só não Acabe terminando o meu namoro A casa do Eld é essa daqui Eld, me ajuda Ué, o Cadres tá me chamando Pera aí, Cadres Eu já volto, tá? Tá bom, fala que eu mandei um beijo pra ele Eca Eu não vou mandar nada Oi, Cadres O que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo não Com mais não E um pouco de não Eu não entendi nada Pera, deixa eu chamar a Cadres Pra ver se ela entende alguma coisa Pera, que a Cadres tá aí? Eu vou chamar ela pra te dar um oi, tá? Não, não chama ela não Ué, você não quer que eu chame a sua namorada? Não, eu não quero Manda ela embora, Eld, antes que seja tarde Pera, vocês brigaram Não, Eld, é outra coisa Não, 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 não Eu sei que vocês brigaram Dá pra perceber Eu vou chamar ela pra vocês resolverem isso Eu vou lá falar que você tá chamando ela Droga, o Eld foi chamar ela Eu preciso sair daqui logo e me esconder Cadres? O que você tá fazendo aqui? Nada, Naru, eu não tenho tempo Eu preciso sair desse Nether o mais rápido possível Pera, eu acho que ele viu a Cadres e fugiu dela Eu não posso deixar isso acontecer Olha, ele tá aqui na porta Cadê o Cadres? Ô, Naru, o que você tá fazendo aqui? É, é, é Eu tava passeando, mas eu vi o Cadres Ele falou que tava voltando pro mundo normal E Cadres, ele disse que quer que você pergunte pra ele Se ele te ama Vamos lá correndo Vamos, eu tenho certeza que ele vai dizer sim Eu não sei não, hein Mas que povo mais doido Achei o portal Eu tenho um plano pra Cadres Não me perguntar nada Eu só preciso ser rápido Essa daqui é a casa do sequestrador da cidade Eu vou pagar ele pra sequestrar a Cadres E só soltar ela quando eu parar de falar não pra todo mundo Ei, quem é você? Ah, oi sequestrador Eu quero que você sequestre minha namorada Entre, antes que a polícia chegue Ah, tá bom Então, quantos você cobra pra sequestrar ela? Dez packs de diamantes Tá bom pra você? Nossa, tá muito barato Não, tá muito caro Ah, eu falei não E cinco packs? Pode ser? Não Ah, cinco packs não é nada Vamos entrar no portal Cadres A gente vai encontrar ele Vamos Eu quero perguntar se ele ainda me ama Eu faço por um pack só então É a minha última oferta E eu ainda sequestro ela E prendo em cima da lava Pode ser? Não, eu quero que você prenda ela Em um lugar nada perigoso É só pra ela não me encontrar mesmo Ok, eu faço Pelo menos você aceitou por um pack Você é muito pobre, viu? Não Não o quê? Você não vai me pagar agora? Não Tá bom Eu aceito receber depois que eu sequestrar ela Ufa, pelo menos deu certo Eu construí essa prisão reforçada E vou prender ela aqui dentro Agora é só ver onde ela tá Antes que ela encontre o Cadres Certeza que ele veio pra casa do Atos O Bento disse que ele tava aqui mais cedo Cadres, cadê você? Cadres? Ah, cadê ele? Pega ele, ele vai explodir minha casa Acaba com ele Pera, o Cadres não tá aqui? Não Pelo menos eu espero Mas se ele não tá aqui, nem o Eld Onde ele tá? Então você tá aí Vem pra cá Ah, um sequestrador Ai, eu não quero morrer Vem aqui Você não vai fugir de mim Não, eu tô sem saída Agora vem aqui Eu vou te levar na prisão que o Cadres Quer dizer, o meu cliente pediu Me solta, socorro Fica quieta A prisão é aqui perto Pronto, chegamos Não, eu não quero entrar Você não vai entrar Eu que vou te prender aí dentro Me tira daqui agora Daqui três minutos, completo um dia inteiro Que só a Cadres não escapar de lá antes Opa Me dá meu dinheiro Ai, que susto Eu pensei que fosse a Cadres Ela já tá presa, já Agora já pode me dar o PEC Não Como assim não? Não é, não é não Ah, então é assim Eu vou soltar ela Essa não, eu não pude pagar ele por causa do não E agora ele vai soltar ela Dessa vez eu vou me enterrar embaixo da terra Pra ela não conseguir me encontrar Eu só preciso aguentar mais dois minutos Quebra, prisão, quebra Você nunca vai conseguir quebrar É bloco reforçado Ah, é um sequestrador Corre Calma, eu vim soltar ela E ainda vou dar uma dica pra vocês Nossa, eu não aguentava mais ficar presa Que dica é essa? O Cadres tá pra aquela direção Nossa, Cadres Vamos logo pra você perguntar pra ele se ele te ama Vamos Só mais 37 segundos Ele disse que o Cadres tava aqui Mas eu não tô vendo nada Nem eu Ai, eles tão aqui Só mais 14 segundos Tomara que eles não me encontrem Pera, e se o Cadres estiver embaixo da terra e esconde? Digo, digo Minerando Vamos cavar Vamos Droga, eles tão cavando muito perto Só mais 8 segundos Cadres, cadê você? Ah, achei Oi, Cadres Você me ama? Ah, Cadres? Você me ama, Cadres? Não O quê? Você não me ama? Eu amo sim Mentira dele, ele já disse que não ama Não Ah, Naru, é tudo culpa sua Volta aqui, eu te pego